Olá pessoal, sejam mais-vindos para o canal da Yucari Vlog Mas antes de começar o vídeo Tente deixar muito like, inscrever no Instagram e ativar o sininho E no canal também, né Yucari? Tem que se inscrever no canal aqui Isso, e no Instagram dela também, que está aparecendo aqui, tá pessoal? Segue lá E hoje, Yucari Eu gostaria de comprar mais roupinha para a Ayla Comprar mais roupa para a Ayla Eita Comprar mais roupa para a Ayla O pai, né filha O pai, fala para o pai Que a Ayla não tem roupa Mamãe foi ver agora Neném vai nascer mês que vem já, né Yucari E ela não tem roupa Quem não tem roupa sou eu, gente Sempre com a mesma calça Você não acha que tem que comprar para mim também? Papai, não precisa Papai, não cresce mais Né Yucari Cresce sim Cresce? Não Agora a tendência é encolher Yucari Yucari Mas olha, mamãe estava vendo as roupas que a gente tinha comprado, né Aquela vez Ai, não tem quase nada a RN Por isso mesmo, nós temos que sair pra comprar roupa agora Pra deixar lavadinho, né filha Pra quando a Ayla chegar Já está tudo pronto E aí Ela vai estourar meu cartão de novo Ele tá rindo de felicidade, filha Vocês vão gastar todo meu dinheiro de novo Todo mês, vocês estouram meu cartão Não, não vai estourar não Nós vamos em um lugar bem legal Primeira vez que a gente vai conhecer lá Vamos ver se tem bastante roupinha, né? É, mas gente, sabe o que é? O que? Tudo de esse dinheiro meu Deixa eu ver Minha mãe fala de não dar pra comprar nada Nadinha Tudo isso? É Nossa E aí os gatinhos aqui Oi, Diana Fala oi, Diana Oi, Luna Oi, gente Sabia que algum dia eu vi uma moeda Que eu peguei do meu pai? Eu achei que não era de ninguém Então eu peguei a moeda do meu pai Era de ninguém, viu, pai? Tá vendo? É claro Gente, essa moeda foi a minha mãe de mim É, ó, gente É as moedas da Olimpíada Que a mamãe tem Desde faz muito tempo Desde que a mamãe... Desde as Olimpíadas Comprar várias roupinhas Vamos 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 ver umas roupinhas que a gente chegou aqui na loja É Olha só, quanta roupa linda Olha Olha, que lindinho Ai, de animalzinho Vamos comprar esse? Vamos escolhendo, né, filho? Olha aqui, tem de gatinho Nós temos que comprar Basiquinho também Olha, de animalzinho Olha o tamanho da sacola Vou encher tudinho Gente, a promoção aqui tá muito boa É Um monte de coisinha É, tá meio grande Tá grande o quê? A boca Olha aqui, filho Aqui são de R&N, ó Mas a mamãe tem que comprar de manguinha longa Por quê? Porque tá frio? Não, sério Não, porque no hospital tem que ter de manga longa, eu acho É verdade Ah, que tal isso Eu adorei Macaquinho, que fofo Parece uma vovozinha Você não pode ver uma estampa, né? Não Não, não sei Não, mas a estampa fica muito bonitinha, né, bebê Sim Bom, eu vou dando uma olhada aqui, tá? Papai vai ter que segurar aqui pra mamãe escolher Uhul Uma eternidade depois Nossa senhora, galerinha, a gente já tá aqui faz umas três horas, né, Yu? Papai Cadê sua mãe? Estar no mesmo lugar No mesmo lugar, né? É, eu tô pegando Seu triste saiu, fica jogando e eu fico aqui com ela, esperando É Tá certo? Não E era pra gente ter terminado já, né? Sim Mas ela vai pra um lugar e volta pro mesmo lugar Depois volta aqui no outro lugar que ela tava lá Ver a mesma coisa que já tinha visto E não pega nada Meu Deus Pessoal, a gente chegou em casa agora Olha só, Yu Yu Que nós escolheu, né, filha? Macacão Macacão para animais Mostrou, filha? De gatinho Olha aqui, gente, os gatinhos Esse daqui também, né, filha? Por cima Por cima Como sempre, eu adoro os basiquinhos Que é uma coisa que a gente usa muito, né, filha? É Olha só, conjuntinho RN Aí o cara usou muito esse tipo de... É pagãozinho que fala Sei lá Olha, que é isso? Luva? Isso aqui é luva Pra não arranhar, né? Esse aqui é um trocador de fralda Que você pode colocar dentro da bolsa e trocar em qualquer lugar A gente comprou quase tudo já, viu, gente? Poxa, quase tudo? Porque tem coisa pra comprar ainda? A minha mãe comprou tudo 20 reais 20 reais, né, casacão? Tá, pessoal? Olha, esse aqui é uma manta Pra cobrir o neném, ó Coloca a cabecinha aqui Aí dobra assim, ó Não lembro como que dobra a manta É isso aí, gente, entendeu? É uma manta pra cobrir o neném E eu comprei esse daqui, né, filha? É Que é pra colocar roupa Pra levar na maternidade Tudo isso, 20 reais Tudo isso, 20 reais, hein? Que beleza, hein? Olha, aqui é pra separar roupinhas, as troquinhas do bebê Primeiro dia ele vai usar, colocar as roupinhas aqui Já dá pro pai Pro pai dá pra enfermeira Porque a mamãe vai tá ali, né, dormindo, né, gente? Então o papai só vai pegar as trocas Rácil pra você, né? Super Então, muito bom ter isso Toalha Pegou os dois pés da filha Gente, eu também quero Você quer uma toalhinha dessa? Só porque é de gatinho? É Você tem uma de gatinho Só que tem o seu nome ainda A gente comprou sete pares de... Neia E aqui, ó, a gente comprou um monte de roupa, né, Lu? É, olha, de gatinho Ó, esse daí foi o que escolheu Ó, que bonitinho De gatinho amarelinho Olha É só muito chato Olha Tá babadinho na bunda Ó, Yu Sinta aqui a florzinha que você gostou A florzinha que eu comprei E borboleta, gente Olha só que coisa mais fofinha É Borboletinha Da narcozinha Da narcozinha Meu Deus, gente Meu Deus, gente A minha mãe disse Como que eu vou botar ali A sua mãe é uma bagunceira Ah, deixa eu mostrar o próximo Ó, calcinha de urso Olha só os basiquinhos, gente Basiquinhos Tem aqui também, ó É E aí, o Karen ficou encantada, cara Toca Toca E ele vai junto com uma luvinha vermelha Olha só, gente A gente precisa comprar essa coisa essencial Que é o kit de higiene, né Ah, que bonitinho Que tem que levar pente, pente, cotador de higiene É, vai lá Uma mantinha básica Mantinha de verão Fraldinha de boca E no final, né O que a gente não podia deixar de comprar É a bolsa Fraldinha Olha só, a bolsa da A Ela vai ser de cor rosa Meio roxo, né Bonita Olha que linda Ah, vem outra Vem outra Menos Duas É pra eu carregar esse outro Então é isso, pessoal As compras foi tudo isso E a gente gastou 20 reais E agora, então, é a hora dos Maritados Bora lá Então, pessoal O primeiro comentário de hoje É da Niki Vlog Oi, oi, oi Adoro seus vídeos Não perco um Adoro sua família Você é muito bonita E sua mãe também Seu pai Engraçado Faz mais vídeos Gastando dinheiro do seu pai Acabou de fazer Gastamos 20 reais E sua irmãzinha E sua irmãzinha Nasce com muita saúde E felicidade Porque é o que não falta Manda beijo pra mim E pros meus irmãos Nicolas Quiara E Nicole Beijo, Nicolas E Nicole E Chiara E Chiara Super beijo Super beijo A gente já tá nascendo Né, filha Beijo Tem que comprar as coisas pra Ayla E pra Iucari Nossa Então o próximo comentário é da Claudiane Oi, 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 adoro seus vídeos Pode me mandar um beijo Por favor E que a Ayla venha com muita saúde Amém Amém Manda um beijo pra Claudiane Beijo, Claudiane Beijo, linda Obrigada, viu Beijo, Claudiane E o último comentário de hoje É da Maria Oliveira Maria Oliveira 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 Isso Ela falou assim Marcia, você está de quantos meses? Eu? Sim Não, três meses Não Muito mês Muito Já tá pra nascer Eu vou fazer oito meses agora E o mês que vem Ayla já vai nascer Viu, gente Olha, ela falou assim ainda, filha Yuyu, sou muito sua fã Amo muito você E sua mãe e seu pai Meu nome é Cecília Me manda um beijo Te amo muito, Yuyu Beijo, Cecília Beijo Super beijo Então, pessoal O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado bastante Deixa muito Like Se inscreve aqui no canal E ativa o sininho Então, até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau, tchau.